Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não há dúvida alguma numa praia da Europa. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho . . . Eu vou dar um tapa nisso aí pra imprimir de novo, porque esse negócio não pode ir amanhã desse jeito. Oi! Oi! Chegou? Nossa, peguei um sonho e tinha TV. Tem alguma coisa pra comer? Tem, vou esquentar já pra você. Como é que foi seu dia? Foi bom. É? Todas eu já te pedi pra não ligar isso quando eu chego em casa. Carla, o problema é que eu ainda tô trabalhando. Exatamente. Eu tô em casa, mas eu ainda tô trabalhando. Você ainda tá trabalhando, todo dia você tá trabalhando 24 horas por dia, Fábio. Não terminei ainda o que eu tinha pra fazer num dia. Eu trouxe aqui o negócio pra terminar aqui. Fábio! Alô! O que foi, Carla? A gente vou sumir e aí você vai ter bastante tempo pra você trabalhar, tá bom? Só um segundo. Carla? Não, não, não. Não, 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 não. Pode falar. Carla? Oi? Que flores são essas? Ah, é só um presente que a Fê que mandou. A Fê mandou. É? A Fê? Rosas! Vermelhas ainda por cima. Carla, explica essa história direito. Rábio, eu tô super atrasada por ter mala de pilates. Desculpa. Carla! Desculpa. Vamos! Desculpa. Som ça. As on her as what she wants, quem she wants. Não! Você está acontecendo? Para essa boca! Vem aqui! Eles estão morrendo! Não, você pode deixar comigo que isso é uma questão pontual, não tem o melhor. Não, nada, tudo tranquilo, tá bom? Abraço. Tchau, tchau, tchau. O que aconteceu? Eu fui assaltada. Como assim assaltada? Onde, cara? O cara colocou a arma na minha cabeça. Levou a bolsa, o documento levou tudo. Com quem você estava? Com ninguém. Você fez, Bel? Você cancelou os cartões? Cancelou... Mulher sozinha eu não faço. Os cartões imediatamente. Eu queria bloquear urgentemente os cartões. O que é isso, Flávio? Não sei se você está entendendo disso. O que é isso? Isso aqui é uma daquelas coisas simples e que dão resultado, sabe? Ideias funcionais. Porque coisa do seu lado, você nunca mais vai causar a impressão de que está sozinha, entendeu? Quem pensar em se aproximar vai ver, além de você na direção, uma figura masculina do seu lado. E quando eu perceber, não vai se aproximar. Porque você tem uma outra pessoa, uma figura masculina do seu lado. Flávio, Flávio, eu não vou andar com esse negócio dentro do meu carro. Ai, porque essa ideia é ridícula. Acostuma e depois você... Olha... Boa noite, Flávio. É o tipo de coisa que depois você me agradece. Vou te dizer, assim, sem a menor ironia ou maldade, tem jeito que eu começo a se divertir. Porque pode vestir, dar nome, é uma brincadeira praticamente. Não vai ser um boneco de plástico, uma coisa bizarra, horrorosa, parece um E.P., cocum, sei lá o quê, que vai fazer um assaltante para de mim assaltar. Mas uma cidade maluca como está hoje, você precisa de soluções não tão normais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música Alô? Oi, Carla, tudo bem? Onde você tá? Então eu tô indo para o Rio de Janeiro agora, tentou uma reunião de emergência, voando para lá e eu volto amanhã de manhã. Tá bom? Muito mais isso, Flávio. Eu juro que é a última viagem do ano, cara. Eu juro que é uma viagem do ano, cara. O que eu faço para o meu marido? Olhar para mim! O que eu faço? O que é que eu sou feia? Vem no aniversário de casamento. Eu quero meu casamento de volta. Peraí, só um segundo que eu não estou chegando. Calma, a gente já veio. Vamos ver o que deu. Um, dois, três. 123. O que está escrito no seu nesse aí? O que está escrito no seu nesse aí? A sua sorte é que não deu tempo para fazer isso na reunião. Cara, manda para mim que eu vou fazer fazer isso agora. Isso aqui vai... Sabe o que eu estou pensando? Uma boplástica? Ou colocar um botão? Acho que fica tão bonito. Eu vejo um monte de gente que anda. Vamos, gente, vamos, vamos, vamos via fazer bem rápido para a gente. Você acha que você está indo bem? Você não está indo bem. Você sai, você vai... Por exemplo, fazer mais coisas junto. Viajar. Viajar, viajar, viajar. Viajar. Eu acho que viajar é a solução. Viajar. E a plástica? Está pensando em uma plástica. Eu acho que é tão divertido. Eu acho que é tão divertido. Eu preciso desligar. Depois a gente se fala. Beijo, tchau. Oi, Carla. Oi. Quem era? Onde? No telefone, Carla. Como onde? Ah, o celular não era no pé. Você, Carla? Carla. E aí, eu sou da sensação. E aí, eu sou da sensação. E aí, eu sou da sensação. Bom dia, Sr. Fagundes. Como vai? Tudo bem? Eu tô levando a Carla no hospital. Não vou hoje, vou ficar com ela hoje. Tá tudo bem. O meu nome? Se me for ditado. Só um segundo. Eu vou encostar o carro aqui um segundo, só Sr. Fagundes. Tá certo. Não, com certeza. Amanhã eu tô por aí. Eu vou preparar minha mala e eu vou amanhã pra ir. Tá ótimo. Não, claro. Fico muito feliz. Amanhã a gente se vê. Obrigado. Pode deixar comigo. Tchau. 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 Oi, Carla. Oi, Fabio. Tudo bem? E você? Tudo. Carla. Oi. Eu tenho uma novidade. Ah, só um minutinho, tá? Eu preciso passar aqui no bar, eu tô muito tempo no trânsito, sabe? Só um minutinho Mas vai falando Carla Ahn? Eu fui promovido Agora eu sou diretor, Carla Ué? Já não era o diretor, Fabião? Carla, eu era um gerente Agora eu sou diretor, Geraldo Sou diretor, Carla Parabéns, Mal Maralizinho Reconhecer você, né? Trabalha tanto Muitas fotos Trabalha mais do que horário, inclusive Entendo o que você tá ouvindo? Você não viu tudo que eu passei esses meses todos? Esses anos todos? Trabalhando até tarde, sofrendo fora dos horários Pra conseguir chegar a ser diretor, Carla E eu agora sou diretor Eu cheguei lá Eu cheguei onde eu queria, Carla Depois de tudo isso Eu sou diretor O que significa que a nossa vida vai mudar? Ah, ó É? Vai muito Vai muito, olha Vai mudar muito tudo isso Deus, eu sei comemorar Vamos Vamos comemorar Vamos muito Vamos comemorar Eu já sei Diga A gente vai passar uma semana lá pra mim Vamos pra praia Eu quero ir pra praia Fábio A gente passa uma semana lá A gente acorda tarde Eu faço café pra você todo dia de manhã Aí a gente vai andar na praia A gente toma sol Aí a gente vai pro mar Carla Você tá louca, né? Ser diretor Quer dizer um aumento de responsabilidade Só de gente sob o meu comando Você não tem ideia É uma loucura Você realmente não entende Você tá louca Se você acha que dá pra Imagina Carla Muita gente Muitos projetos sobre o meu comando Qual vai ser a próxima desculpa? Qual vai ser a próxima desculpa que você vai me dar? Sem condições Agora essa fase vai ser de chegada de muita dedicação Você vai perceber daqui a pouco Ai gente, Fábio Eu sou filho Nosso filho chega depois E eu, Fábio? E eu? Você tá me olhando agora? Tá me vendo? Tá me pegando? Tá me pegando? E eu? E o nosso casamento? É só a sua empresa O seu trabalho Tudo é você Chega! Olha o que você tá desgraçado! Você tá louca! Chega, desgraçado! Chega! Eu não aguento mais isso! Só sei Chega! Chega! Eu não quero mais a gente Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Você tá precisando de viagem? Sai! Sai! Sai, Nicolás! Olha pra você! Você tem que ser possível! Rape em mim! Carla! Está te quieto! Carla! Você não tá entendendo, você pica! Você não tá entendendo! Você não tá entendendo! Você fica longe de mim! Eu não te estuporto! Eu não tô te reconhecendo! Eu não te aguento mais! Você é pinta puta! Nossa, a casinha é de merda! Eu só pedi de merda pra você! Espera! Essa foi ótima! Como assim? Se a gente não estivesse aqui! Eu sei! Se a gente estivesse aqui! Na praia da Europa! Sem dúvida alguma, numa praia da Europa! Tá aí! A nossa próxima viagem vai ser para a Europa! Passaporte! A gente precisa desse seu passaporte! Não! Tá tudo certo! A gente vem aqui depois! Agora a gente tem que comemorar! Tchau! Amém. 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 Amém.